Tipo assim, nós precisávamos uma vitória desse jeito, né? Acho que no primeiro tempo o Pucarano fez um jogo mais inteligente do que o nosso. No segundo tempo, acho que defensivamente nós acertamos, porque nós estávamos tomando muito contra-ataque, muito pelo lado do Correio. E aí a gente melhorou em vários aspectos, né? É uma pena que a gente está sempre cometendo uma falta no local assim, tranquilo, e sofremos gols, né? Nós tomamos cinco gols, todos eles foram gols de faltas, né? Uma bola tranquila para a gente tirar. É uma coisa que nós estamos trabalhando bastante, mas a gente ainda não conseguiu encaixar essa forma de tirar a bola ou até mesmo a forma de não cometer a falta, né? Acho que hoje não era do jeito que nós queríamos, né? O jeito que nós precisávamos, né? Nós precisávamos ganhar o jogo para a gente entrar de vez no campeonato. Agora, você vê, com o Cascadel, a bola do time, a bola do time é melhor que a nossa, nós estamos juntos com os caras, pronto, né? E nós só não estamos melhores, não é por problema dos outros, é por problema nosso mesmo, tem que admitir isso, né? Agora é, manter os pés no chão, continuar trabalhando, né? Domingo Arte no jogo é difícil, mas... Vamos com a expectativa agora de trazer os pés para fechar de vez para você. A questão do homem de área, né? Parece que a CP está tendo um probleminha de homem de área, né? O Elton não conseguiu resolver, o Paulo Sérgio também não. E hoje você colocou dois homens de beirada e acabou dando certo, Rivo? O futebol tem que ter um pouco de sorte, né? E hoje a sorte estava do Massimo Mato, né? Um bom sujeito do Corrêa, o Divaldo foi criticado, eu acho que ele foi um dos melhores no campo. O treinador, cara, o cara tem que ter muita calma, né? Se você se desequilibrar com tudo que você escuta, tudo que fala, você fica louco, né? O nosso time é o time de segunda divisão. Às vezes eu vou embora chateado, preocupado com o desenvolvimento nosso, eu chego em casa, eu ligo a televisão, aí o Muricy fala a mesma coisa, o Parreira, o outro, todo mundo é a mesma conversa, o futebol está ligado por baixo, nós estamos disputando uma segunda divisão. Graças a Deus que todos eles encarnaram o espírito hoje no segundo tempo, né? Que eu acho que lá também... Cornélio. Cornélio, no segundo tempo, no final do jogo, nós estávamos com um espírito bom de segunda divisão. Foi uma pena ter tomado o gol daquela forma, né? Eu acho que o mais importante para nós hoje era ganhar. Se nós não tivéssemos perdido para o Nacional, nós estaríamos com oito pontos praticamente classificados, né? Então eu acho que não tem que questionar lá também como é que foi o Guerreiro, com jogador a menos. Coisa ficou difícil no momento em que o Rogério saiu, nós tomando sufoco, a bola parada, eles seguraram bem, né? O Léo fez um jogo muito inteligente de novo, o Davi sem comentário. O Correira no primeiro tempo não foi dele, mas no segundo tempo ele já equilibrou a marcação lá. O Ivan também muito bem pela falta de experiência dele, mas as bolas para dele foi coisa maravilhosa. Acho que nós estamos no caminho. O mais importante é a gente classificar, depois na segunda fase a gente melhorar a equipe, porque daí vai tirar também esse peso, né? Porque queira ou não queira, o jogador fica preocupado em não conseguir classificação entre os seis. Eu acho que isso aí que está pesando um pouco para o nosso desenvolvimento técnico. O torcedor vaiou no intervalo, mas no final do jogo aplaudiu. O Adriano Pimenta falava para a gente lá que aqui é a segunda divisão. Como você disse, você acha que o torcedor depois entrou nesse espírito de segunda divisão, Léo? Mais, né? Cada um analisa as coisas de forma que quer, né? Não vai ficar questionando, os caras falaram se gostou ou não gostou. Nós viemos aqui para desenvolver o trabalho, né? Todo mundo sabe a dificuldade que o clube está atravessando, né? Todo mundo querendo fazer as coisas acontecerem. Todos, né? Tipo assim, qual que é a melhor forma de você agradar o torcedor? É ganhando, né? Eu tenho certeza que eles foram embora todos contentes. Agora, no primeiro tempo, nós não estávamos conseguindo fazer um bom jogo. É normal eles não gostarem do zinho do time. Às vezes até eu também não gosto, né? Porque o torcedor não vai deixar de gostar. Mas tenho certeza que no fundo do coração, todos eles estão muito felizes nesse momento. Digão e Simon, ficam à disposição sua lá em Sertanópolis? Cara, é a primeira vez que nós não tivemos problema de machucar. Às vezes as pessoas esquecem todos os jogos, eu tiro um, tiro dois, problema de contusão. Hoje, graças a Deus, ninguém teve esse problema. Todas as substituições foram feitas por parte técnica, né? Mas conversamos entre a comissão técnica e optamos em tirar o do ladrão. Porque, se não tiver 100%, eu não vou levar. Eu acho que nós temos um plantel razoável que qualquer um que jogar vai dar conta do recado. Não adianta o cara querer ser herói. Herói sozinho não existe. Hoje o senhor não tem... Você não tem hoje um parecer do Departamento Médico sobre eles? Não. Pelo que eu fiquei sabendo antes do jogo, não é uma contusão grave, né? Eu acho que para jogar nenhum dos dois. E também, se eles não tiverem 100%, eu não vou levar. O Evandro está apto a jogar. O Marcos Paulo também fez um bom jogo. Só não saiu como herói que poderia ter feito dois gols tranquilamente. Então, não há necessidade de nenhum jogador jogar na escola. Não há necessidade. Legal. Então, está aí. Olá.